Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. 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 Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Eu tô perto, eu tô perto.